Você viu o Bolsonaro falando na live sobre a CPI do Renan Calheiros? Vai ver, vamos lá! Esse circo chamado CPI, e é um circo que agora os interrogadores, os inquisidores, que inclusive são capitaneados pelo Renan Calheiros, que já disse que a CPI não vai investigar desvio de recurso. Então essa CPI é do sim, do não, dá vontade de perguntar para o Renan Calheiros. Responda aí, você continua tomando caracu ou não? Como vai ser a resposta dele? Renan Calheiros, pergunta objetiva. Queremos resposta objetiva. É sim ou não? Não tem essa de sim, por quê? Ou não? Por que foi melhor? Assim. Não. E também você não pode... Ó, não porque eu nunca tomei. Não, a pergunta afirma que você tomou. Continua ou não? Não tem que se justificar muito não. Vamos lá, vamos lá. Continua tomando caracu ou deixou tomar caracu? Vamos lá. Bem, hoje, rapidamente, no programa, inclusive, o vídeo que o senador lá de Rondônia, Márcio Rogério, colocou, né? É onde vários governadores, entre eles, o próprio filho do Renan, lá o outro, também filho do Jader, também do Pará, do Renan, é de Alagoas. O comunistão, o comunista gordo, o comunista gordo, o comunista gordo, o comunista gordo, o Flávio Dino, também, falou da cloroquina. Não quer dizer que os gordos aqui sejam de esquerda, não, tá certo? Tô vendo aqui os barrigudos aqui, não é de esquerda, não. Mas só no Brasil, você pode ver. Tem que parar pra rir, o comunista gordo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, defendendo a cloroquina. Quem assistiu meu último vídeo aqui, a análise do segundo dia do Pazuello na CPI, viu lá, né, o Marcos Rogério apresentando o vídeo com vários governadores defendendo a cloroquina. Flávio Dino tava lá, teve até a senadora, que tava se posicionando como advogada. Não, ele não disse isso, não é bem assim. Você viu como tremeu, tremeu a CPI, começou a falar de governadores, o comportamento muda. Não, mas isso foi em março do ano passado, ué, o Bolsonaro também. Vocês estão culpando o Bolsonaro porque ele disse sobre cloroquina no ano passado. Agora os governadores, né, falaram, não, foi ano passado. O Bolsonaro falou, não, vamos pegar o Bolsonaro, olha o jogo aí. Vamos assistir isso daí. Bolsonaro falando. Qual é o mais pobre ou o segundo estado mais pobre do Brasil, Maranhão? É isso mesmo? Mais pobre, né? Até eu tava hoje com o senador Roberto Rocha, vindo pra cá, ele mostrando aí a vastidão que é o estado do Maranhão. E continua sendo o estado pobre, por quê? É coisa do passado e do presente, né? No presente tá aí o Flávio Dino, tá certo? Que inclusive as vacinas não são disponibilizadas a tempo, quando chego aqui no estado, tá? Mas é um estado que o Flávio, daqui a pouco o Tarcísio vai falar aqui também, uma MA, né, a rodovia Maranhão, que tem a ver onde nós inauguramos uma ponte hoje, né? Poderia ser federalizada, mas parece que o governador não tá interessado nisso. Ele quer continuar deixando o povo nessa ação complicada como vive aqui no estado do Maranhão. Mas tudo bem. E falando do Maranhão, voltando à CPI, um comentário aqui, uma análise muito interessante que eu quero fazer. A senadora lá disse, olha, Maranhão é o estado que menos morre com Covid, etc. O presidente tinha que repetir o que faz o governador aqui no Maranhão, porque é um exemplo. Calma aí. Se Maranhão, poucos casos de Covid é por causa do governador, então cada cidade, poucas mortes ou muitas mortes, também fica na responsabilidade do governador. Bolsonaro, ele não é governador de nenhum estado. Não é. Ou seja, quem mais matou? São Paulo. Ou seja, então, segundo a senadora do Maranhão, é responsabilidade do João Dória. Tem mais. Bolsonaro disse que é pobre Maranhão, né? Que triste isso, né? O povo do Maranhão sofreu muito com a politicagem de corruptos. E é um estado, querendo ou não, tirando ali São Luís, não conheço Maranhão, mas assim, na geografia, né? Conheço pessoas que já passaram por lá, Maranhão. Não é uma cidade, um estado que atrai muito turista. Se você pegar os maiores casos, os estados com muitos casos da pandemia, muitas mortes, são cidades, estados, até países, turísticos movimentados, etc. Porque tem grande circulação de gente do mundo inteiro. Não é? Então, se você pegar até Cuba, por exemplo, nossa, vamos copiar a gestão de Cuba porque lá tem poucas pessoas, perdão, poucos casos de Covid. Por que tem poucos? Boa gestão? Não. Maranhão, porque é uma ilha, primeiro é uma ilha, né? Está isolada, que não atrai ninguém. Ninguém entra facilmente lá e ninguém sai. Ninguém sai, a verdade é essa. O povo cubano está preso na ilha. Então, não tem aquela coisa de, ó, vamos viajar, vamos voltar. Então, o Maranhão, isso é só uma análise minha, tá? Você pode até discordar, mas é uma análise minha sobre o Maranhão. Então, cada local é cada local. Local turístico, local rico, com grande movimentação de pessoas, tende aí a ter mais casos, naturalmente. Agora, Bolsonaro não é governador de nenhum estado. Agora, vai imitar o quê? Vai copiar o governador do Maranhão para quê? Para fazer aonde? O STF não permite. E cada estado já tem seu governador. Vou repetir uma coisa que disse, já vou terminar aqui, assistir o Bolsonaro, é pouca coisa só. Mas vou repetir uma coisa que disse uns vídeos atrás aí. A República Federativa do Brasil, hoje, hoje, não deveria ser assim, mas hoje funciona da seguinte forma. Os prefeitos mandam nos estados, perdão, comecei errado. Os prefeitos mandam nos municípios. Os governadores mandam nos estados. O presidente do Brasil não manda em nada. O STF manda em tudo e em todos. E o Lula manda no STF. Pronto. Resumir o que é a República do Brasil, hoje. Que triste, que pena. Vamos lá, então. Esse vídeo não terá cortes. Vamos direto, sem edição. Qualquer descuido aí, vacilo. A gente se corrige aqui na hora. E vamos ver o que Bolsonaro tem aí a dizer. Eu acho que não tem mais nada. Vou dar o play só por curiosidade. Se ele vai continuar falando da CPI, senão a gente encerra. Então, a questão da CPI. Continua lá. Pelo que fiquei sabendo agora. Informação aqui, cheguei aqui. Que o Pazueiro foi muito bem. Mas a CPI continua sendo um vexame nacional. Não querem investigar, então, o desvio de recursos. Não querem. Vimos ontem. Nós não querem mesmo. Falou de bilhões ali enviados para o Amazonas. O presidente da CPI, o Mauro, diz. Ah, mentira. Isso é uma mentira. Você vê, né? O que dá a entender que os caras estão até envolvidos com desvios nos estados. Estou falando dos senadores. Mas quando a senadora do Maranhão foi defender o Flávio Dino, eu fico, caramba. Se der algum ruim aí para o governador, será que vai pegar também quem está na tramóia dos desvios? Pode ter senador envolvido também nos desvios. É, tem muita coisa. Deputado, senador, prefeito, governador, secretário, amigo, etc. Empresas. E a gente sabe como é que é. Vamos lá. Querem falar sobre... Não vou falar o nome aqui para não cair a live. Aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás. Foi mais ou menos junho, julho. Tomei aquele negócio para combater a malária. E no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais. Há poucos dias eu estava sentindo mal. E antes mesmo de procurar o médico... Olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois daquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava. Mas por precaução, tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Porque eu acho que aquele cara... Eu não vou falar médico. O médico tem autoridade. Mas aquele... Aquela pessoa que fica dizendo que é contra esse remédio que eu ofereci para a Ema um tempo atrás. A pessoa deve lembrar agora aí. Mas não apresenta uma alternativa. É um canalha. É simplesmente um canalha. Porque se esperar... Canalha! Canalhas! Mil vezes canalhas! Você sentir falta de ar para procurar um hospital? Qual remédio que tem? Tubo. Vai ser entubado. Eu disse isso ontem, né? O Omar Osis defendendo mal. Os governadores falaram isso em março. Naquela época eu também tomaria cloroquina. Hoje não. Remédio... Aí eu falei, né? Vai ser putubo. Vai ser entubado. E bater as botas. Ué, não tem solução? Não tem remédio? Ó, esse é só o pensamento meu. Por favor, eu sei que tem a nova cepa aí. Todos os países que pegaram variantes tiveram mais casos. Mas eu acho que com a demonização aí, com criminalização quase de tratamento precoce, as pessoas bateram botas por conta disso. Na minha opinião, posso estar errado, cara. Eu prefirizar isso aqui. É opinião própria. Eu tenho o direito de opinar, de pensar, de pensar errado e expor meu pensamento. Por favor. Falo isso mais aí pela questão de setor de checagem, censura, derrubada de vídeo. Então, eu acho que isso aí ajudou no aumento de números. Tem o que fazer. Vamos bater as botas. E cloroquina virou uma coisa criminosa, parece. Para o Bolsonaro, para os governadores não. Agora, muita gente, se fizer perguntar lá para os 81 senadores, eu vou chutar aqui que pelo menos 10 tomaram esse remédio que eu ofereci para a Ema aí. É um chute por baixo. Gente, eu não sei mais aqui como prossegue a live. Ele muda de assunto depois. Mas fica disponível. A gente não vai ficar uma hora assistindo o que pegar apenas esse trecho aí da CPI. 11 minutos e 20 segundos de live, perdão, de vídeo aqui. E eu quero que você comente também. Deixa o like, se possível, tá? Compartilha, seja aqui no YouTube ou no Facebook. Estamos no canal Bruno Jonsen Vlog. Um ótimo final de semana para todos. Quem quiser colaborar com o nosso canal via Pix, tem a chave. Como não vai ter edição, é o meu nome, tá? A chave é o e-mail. Bruno Jonsen, arroba, bol.com.br Nos outros vídeos, passam aí na tela. Alguns ficam na descrição do vídeo, tá certo? Tem o nosso apoia-se também. E eu desejo aí um final de semana abençoado. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente volta a comentar política. Vou dar uma paradinha nesse sábado, nesse domingo. E é isso aí. Forte abraço. Meu nome é Bruno Jonsen. Comunismo aqui não. Vamos nessa. Valeu!